Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que todos vocês que hão de escutar esse vídeo, de assistir esse vídeo, que possam de alguma forma gostar e que você possa dar aquele joinha, né? Isso é muito bom, se dá aquele joinha ou então like, como que ele chamar, que você verifique se não é inscrito no canal, que você se inscreva nesse canal, assim como também que você possa compartilhar com seus contatos, né? Transmitir conhecimento, transmitir conhecimento é bom, né? Ajuda, né? Ok gente, então dá essa força aí, te inscreve, comenta, compartilha, certo? E dá aquele joinha, tá bom? É isso aí, uma força aí para o canal, né? O canal do Eliezeria Evangelista, o canal do Youtube do Eliezeria Evangelista, certo? Eu quero identificar vocês, que eu estou aqui com um instrumento, né? Um instrumento chamado ukulele. Há quem chame ukulele. Eu quero tomar a palavra ukulele, certo? É um instrumento que, vocês estão vendo, que não é um cavaquinho. Muito bom, tem uma certa aparência, mas não é o cavaquinho, o formato aqui é um pouco diferente, um pouco, né? Não é um cavaquinho, é um ukulele, certo? É um instrumento que tem quatro cordas, cordas de nylon, entendeu? Instrumento muito bacana para a pessoa aprender a tocar, certo? Muito bacana, muito fácil de tocar, quer dizer, as dificuldades que possa ter isso aí, com os treinos, a pessoa vai se adequando, né? Então, eu quero identificar aqui, apenas até onde eu lembro, o nome das partes, a anatomia do ukulele, certo? Eu vou começar por essa parte aqui, que chama cabeçote. Há pessoas que chamam de mão, né? Eu vou tomar a expressão cabeçote, certo? Vemos aqui as tarraxas, ou então chamadas de cravelhas, certo? Que são as tarraxas onde você acocha, né? Você afina o instrumento, né? Afina ou então afrouxa as cordas para trocar e tal. Aqui é a parte que você afina e monitora o acocho ou desacocho das cordas, ok? Então, eu falei do cabeçote, falei das escaravelhas ou tarraxas. Isso aqui é chamado trastes ou então capotrace, né? Tem pessoas que colocam aquela pecinha aqui que faz a diferença em alguma coisa aqui. Então, trastes ou capotrace, né? E aqui é o braço, certo? O braço do ukulele. Aqui é a escala. O sapato à frente é a escala, onde você faz os procedimentos, né? Temos também as marcações, certo? Quinta casa, sétima casa, e assim vai. As marcações. Esses pontinhos aqui, no meio da escala. Temos também o corpo do instrumento, né? Ou até caixa de ressonância, o corpo do instrumento. Temos aqui o tampo, essa parte da frente aqui, ó. Temos aqui o cavalete, essa peça aqui. Temos também o rastilho, essa pecinha aqui, ó. Uma das cordas que fica em cima dela, o rastilho. Temos a roseta, certo? Essa parte aqui, essa borda aqui da boca, né? E temos também a boca, né? Esse espaço aqui, essa abertura é a boca. E aqui é a roseta, certo? E temos aqui a lateral. Essa parte aqui, essa lateral, certo? Eu já falei do corpo aqui, lateral, certo? O tampo, isto. E vemos que aqui, esse é o instrumento que tem também os trastes, né? Ele é um instrumento de corda, tem os trastes. Essas peças aqui são trastes, ok? Temos também as casas, né? Que os trastes dividem aqui, faz a separação das casas para divergir os tons, né? Cada casinha aqui seria de meio, meio tom. Cada casinha é um semitom, tipo assim, né? Então é isso. Então eu acredito que eu falei tudo, né? Eu acho que não escapou nada, não. Bom, então esse é o ukulele, esse instrumento que ele tem quatro cordas, e eu vou só ressalentar, né? Que as cordas do ukulele são quatro cordas de nylon, em que de cima para baixo é o que é? É sol, esse sol aqui é um oitavo acima, ou seja, é um sol mais agudo, né? Sol, a terceira corda é a mais grave, então sol, dó, mi, lá. Subindo, primeira corda, lá, segunda corda, primeira corda, lá, segunda corda, mi, terceira corda, dó, quarta corda, sol. É a mais, essa é a mais aguda do que a terceira corda, né? Então fica assim, certo? Então é isso, aqui está o ukulele, é um instrumento que geralmente existe o tamanho soprano, é o mais difundido, tamanho soprano. Esse aqui é o concerti, o concerto, certo? É o concerti. Tem também o tenor, que o soprano, o concerti e o tenor, eles são a mesma afinação. E tem o barítono, que é a mesma afinação das quatro primeiras cordas do violão, né? Então, esse aqui, ele é o concerti, o concerti, né? É isso aqui. E existe também o sopronino, né? O bem, né? O menor do que o soprano, né? Bem pequenino, que também as pessoas gostam de utilizar. É um instrumento muito bacana, tem um som muito... Som bonito, né? Aqui você vê, ó, as pessoas, pra tocar aqui, por exemplo, tem o dó. Colocou um dedo aqui, já é dó. Aqui, ó. Lá menor. Pessoal, fá. Sol. Lá menor. E só o... Dó. Dó. Ok? Então, esse é o som do Luculele. Muito bonito, né? É isso aí. Então, espero que você tenha gostado do instrumento, né? Quem sabe você queira comprar um também pra praticar, né? É um instrumento que não vai castigar muito seus dedos, que ele tem a corda de nylon. Então, geralmente não vai castigar muito seus dedos. Você vai tocar com o instrumento aconchegante, O somzinho mais agradável. É isso aí. É fácil de tocar, né? Ok? Esse é o som do Luculele. Tá bom, pessoal? Um abraço aí pra vocês. Um abraço aí pra vocês e não deixe de se inscrever no canal, canal do Eliezer Evangelista, canal do YouTube do Eliezer Evangelista. E aqui está um ukulele. Um instrumento que tem as suas afinidades no Havaí, também é português, né? É um instrumento, posso dizer que é português, né? E que teve muita difusão também no Havaí, né? E é isso. E agora está sendo muito crescente, né? Aqui no Brasil também. Muitas pessoas estão tocando e aprendendo. Isso é muito bom. Eu, como já tenho alguma experiência em outros instrumentos, né? Teclados, sanfona, cavaquinho, guitarra solo, contrabaixo. Então, eu associei também mais esse instrumento. Tem uma afinação um pouco diferente. Pra também aumentar um pouco a dinâmica aí nos instrumentos, né? É isso aí. Um abraço pra vocês, tá bom? Esse é o ukulele. Um abraço aí pra vocês. Não se esqueça de dar um joinha lá embaixo, compartilhar. Se inscrever, certo? E fazer aquele comentário, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.